Só o conhecimento humano liberta a pessoa. O mal é mal porque ele é ignorante. Isso não é meu, ele disse a de Sócrates. Se o indivíduo mal soubesse que ele fazendo mal aos outros, ele no fim faz mal a ele mesmo, ele se corrigiria. É o processo educacional que acorrenta a fera em cada um de nós. Isso não é meu também, não. O doutor Link diz, ele é até exagerado um pouco, ele diz que o processo educacional tem uma força gigantesca na formação de cidadão. Não tenhamos dúvida quanto a isso.